Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba. Talvez a garrafa da minha mulher esteja aparecendo. E hoje nós vamos falar sobre as sete magníficas da Bolsa Americana. Então, esse é um termo relativamente novo, mas eu vou trazer aqui para vocês. E a galera está chamando essas empresas de as sete magníficas, porque foram as empresas no S&P 500 que performaram melhor, que tiveram um grande desempenho e hoje representam uma boa parte do S&P 500. Então, a primeira empresa que a gente tem aqui é a Alphabet, que é a antiga Google, que é o Google e os serviços que o Google oferece. Então, essa é uma das primeiras empresas que eles chamam das sete magníficas. A segunda é a Amazon. A Amazon, além de ser o maior e-commerce e marketplace do mundo, eles também têm aquele serviço de AWS, que é esse serviço de cloud, de hospedagem e tudo mais. A galera que de TI conhece, manja o que é a AWS. Eles estão com outros produtos e tudo mais. A terceira é a queridinha, é a Apple. Vocês estão vendo esse vídeo graças à Apple, que eu estou gravando do meu iPhone. A quarta é a Meta, o antigo Facebook. Ele passou por uma transição aí. Ele adquiriu o Instagram, o WhatsApp, outros. Então, a Meta também é uma grande empresa. Próxima empresa é a Microsoft. Já não é uma empresa tão nova, assim como a Apple. A Microsoft aí está desde os anos 80, eu acho, ali na Bolsa Americana. Mas continua performando muito bem. Eu sei que teve gente que ficou muito rico com Apple e Microsoft. Compraram ação de Microsoft aí, quando valia centavos de dólar. E hoje estão milionários. Outra empresa aí que, pela inteligência artificial, pelo desenvolvimento, muito por conta de mineração de cripto também, um pouco por culpa dos gamers também, para a galera entusiasta de tecnologia, foi a NVIDIA. Então, eles desenvolveram chips, componentes eletrônicos. Eles têm placas de vídeos excelentes. Eles são referência nisso. Então, a NVIDIA é uma outra empresa que performou muito bem nos últimos anos na Bolsa Americana. E, por último, a empresa do Titio. Você sabe qual que é a empresa do Titio? Você sabe? Conhece quem que é o Titio? Então, a empresa do Titio é a Tesla, né? O Titio está arrasando aí. E a Tesla tem performado muito bem aí na Bolsa Americana, né? Então, os tempos... É claro que, às vezes, o Elon Musk vai lá no Twitter e dá uma trucada, uma canetada. Ah, a gente vai aceitar Bitcoin para comprar Tesla. As ações da Tesla vão lá em cima, o Bitcoin explode. Aí ele fala, ah, não vamos mais aceitar Bitcoin. Aí as ações da Tesla caem, o Bitcoin cai. Eu suspeito que ele fica fazendo swing trade em Bitcoin. Ele deve comprar uma puta posição em Bitcoin. Daí ele fala que vai aceitar, o Bitcoin vai lá em cima, ele vende tudo. Ele fala que não vai mais, o Bitcoin vai lá embaixo. Com certeza ele está fazendo um insider trade de Bitcoin aí, beleza? Mas não deve ser proibido fazer insider trade de Bitcoin. E se ele tem esse poder de manipular o mercado, com certeza ele tem, né? Então, essas são as sete magníficas da Bolsa Americana aí. Então, se você quiser começar aí, tem muita empresa boa na Bolsa Americana. Quando eu falo muita empresa boa, é muita empresa boa mesmo, cara. Os cara tem Disney, os cara tem McDonald's, os cara tem Coca-Cola, os cara tem ExxonMobil, os cara tem Starbucks. Starbucks não sei se é muito, se é muito moda de hipster. Mas, cara, Nike, meu Deus. Dá pra gente ficar falando o resto da tarde aqui de players americanos aí que tenham a participação na Bolsa Americana. Mas, se você quer começar a molhar um pezinho no exterior, eu iria nas sete magníficas, com certeza. E só pra gente finalizar, vocês devem ter reparado que todas elas têm um ponto em comum, né? A Alphabet, que era o Google, a Amazon, a Apple, a Meta, a Microsoft, a Energia, a NVIDIA e a Tesla. Todas elas são empresas de tecnologia. Todas elas são empresas que fornecem o que a gente tá precisando cada dia a mais. Se você vê aqui, pô, não é uma Boeing que faz um avião, não é uma ExxonMobil que extrai petróleo, não é uma outra empresa que faz uma commodity, que produz um produto, alguma coisa específica. São empresas de tecnologia. E, com certeza, investir em empresas de tecnologia vale a pena sim. E eu acho que eles ainda têm muito mercado pra crescer. Beleza? Então, essas são as sete magníficas americanas. Se você quiser um vídeo ensinando como compra ações direto lá na Bolsa Americana, deixa um comentário aqui. Grava sobre como compra ações na Bolsa Americana. Eu tenho que gravar esse vídeo, mas esse vídeo tem um pequeno problema pra ser produzido. Eu tenho que gravar ele num horário que a Bolsa Americana esteja aberta. Então, é um pouquinho difícil pra mim, porque nesse horário eu tô trabalhando. Talvez um dia que seja feriado aqui e seja dia útil lá, eu consiga conciliar e gravar esse vídeo pra vocês. Beleza? Mas, fica aí a minha dica. Então, no mais, é isso aí. Valeu, tchau, tchau.